Olá, eu sou o pastor Hélio Carnaçal e quero desejar a todos os nossos amigos, a você especialmente, um sábado muito feliz. Hoje, na maioria das igrejas adventistas, se inicia uma das campanhas mais impressionantes que nós temos aqui na América do Sul, que é o evangelismo da Semana Santa. Faça parte, encontre alguém, convide um amigo, participe dessa semana especial conhecida como Semana Santa. Título para a nossa meditação hoje, A Minha Imagem. Texto, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo 20, verso 4. O que você me diria se eu dissesse que existe uma igreja que adora um jogador de futebol ou um espaguete voador? Não, não estou brincando. A igreja maradoniana venera o jogador argentino Diego Armando Maradona, a quem denominam D10S, Dios, por causa do 10 da sua camiseta. Uma das suas preces pode parecer até blasfêmia para nós, mas diz assim, Diego nosso que estás no céu, santificada seja a tua canhota, venha a nós a tua magia, que os teus gols sejam lembrados tanto na terra como no céu. De outro lado, o pastafarianismo é uma religião que, de forma irônica, adora uma enorme bola de espaguete com duas almôndegas como óleos. Parece engraçado, mas é verdade. A oração deles é Parece ridículo. Mas há séculos, o ser humano tem criado deuses à sua semelhança. O fanatismo ou a razão tem desenvolvido seus próprios ídolos. Por sermos crentes, eles nos incomodam, mas talvez nos permitam refletir sobre nossa coerência religiosa e o que projetamos. Defendemos a igualdade em Cristo e seguimos fazendo distinção entre raças, status ou economias. Propomos a fraternidade, mas adoramos as fofocas. Pregamos a breve volta de Jesus, mas acumulamos posses, como se fossem durar para sempre. As pessoas nos olham e continuam vendo os mesmos objetos, os mesmos ídolos. Podemos nos incomodar com o maradonismo, mas não temos nenhum problema em agredir em nome do nosso time favorito. Podemos rir do pastafarianismo, mas não podemos viver sem uma pizza no sábado à noite, acompanhada, se possível, de uma enorme garrafa de refrigerante. Podemos ridicularizar essas crendices e continuar celebrando a chegada do Papai Noel como alternativa à vinda de Jesus. Nós não criamos Deus, Ele é que nos criou. Sermos coerentes com as imagens que projetamos é uma forma de respeitá-lo. Se você o ama de verdade, nada de substitutos. Por isso mesmo, é que você deve amá-lo acima de tudo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, dá-nos um coração por inteiro que te pertença, que te ame acima de todas as coisas. Ajuda-nos também, Senhor, a nos livrarmos dos preconceitos e críticas que fazemos àqueles que pensam diferentes de nós. Ajuda-nos, Senhor, a viver por amor, um amor eterno que nos conduza até a eternidade. Oramos, Senhor, de forma muito especial pelo início da Semana Santa aqui na América do Sul, em nosso país. Em nome do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã.